Campanha do agasalho no estado está nos últimos dias. Com a chegada do frio, aumenta a necessidade de doações. Hospital Parque Belém, em Porto Alegre, abre 50 novos leitos pelo SUS. Boa tarde. O estado amanheceu gelado. Numa das madrugadas mais frias do ano, 11 cidades registraram mínimas abaixo de zero, com destaque para a bacaria, nos campos de cima da serra, onde fez 4 graus negativos. Ações do estado são indispensáveis para minimizar os efeitos sobre a população, como as campanhas do agasalho. Quinta-feira gelada em Porto Alegre. Com termômetros marcando 6 graus no início da manhã, quem foi às ruas vestia roupas e agasalhos pesados. Nem o sol espantava o frio intenso. Sorte de quem tem o guarda-roupas reforçado. Mas para milhares de gaúchos, especialmente para as vítimas das cheias de julho, a situação é diferente. Para elas, iniciativas como a campanha do agasalho são fundamentais. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda para essas pessoas que perderam tudo. E a campanha do agasalho, nesses momentos, eu acho que faz as pessoas se darem conta de o quanto é isso importante, que elas podem participar de alguma forma disso. A central de doações da campanha, em Porto Alegre, reúne doações da capital e região metropolitana. Aqui o trabalho não para. Diariamente a gente recebe, diariamente a gente paga o material para o interior do estado, ou mesmo para a região metropolitana, para as entidades assistenciais devidamente cadastradas. Em todo o estado, são 300 pontos para doação. O pão dos pobres, na zona central de Porto Alegre, é um deles. E nas ruas da capital, o inverno parece vestir o coração das pessoas com solidariedade. Assim como a gente passa frio já com bastante agasalho, quem não tem está sempre bem pior. Muita gente depende disso aí. Ainda mais agora no inverno, essas temperaturas baixas aí, o pessoal precisa bastante. Então o pessoal tem que se concentrar e tirar aquelas roupas, porque às vezes tem roupa boa que está no guardão porque não usa mais, e doar para esse pessoal aí, mais humilde. A lista completa de onde é possível deixar donativos está no site do governo do estado. Moradores de todo o Rio Grande do Sul necessitam doações frente às mínimas enregistradas. Os termômetros também ficaram abaixo de zero em Alegrete, Bento Gonçalves, Canela, Cruz Alta, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Quaraí, São José dos Ausentes e Soledade. Exames de DNA conduzidos por especialistas em genética forense irão ajudar na identificação das vítimas do acidente aéreo que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Durante a madrugada, bombeiros localizaram a cabine do avião com partes de corpos no interior. Soterrada, a cabine estava embaixo da laje de uma casa. Restos mortais das vítimas também foram encontrados dentro de um canal próximo ao local da tragédia. A carteira com os documentos do candidato do PSB também foi localizada. Detalhes do velório do enterro devem ser revelados nas próximas horas. Mas o governo de Pernambuco já confirmou a intenção de realizar uma missa campal na Praça da República, em Recife, em memória do ex-governador do Estado. Lideranças gaúchas de todos os partidos lamentaram a morte precoce de Eduardo Campos. O governo federal decretou luto oficial de três dias no país. Também no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro decretou luto oficial de três dias. O governador do Estado, Tarso Genro, disse que a morte de Eduardo Campos foi trágica. É uma perda, como eu disse, uma perda humana e política brutal para o país, para a democracia, para a família do Eduardo Campos, para todos os brasileiros que respeitaram e vão respeitar a memória desse grande quadro político. Eduardo Campos esteve pela última vez no Estado há duas semanas. Cumpriu a agenda como candidato em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. E voltaria ao Rio Grande do Sul no final deste mês para uma sabatina na Assembleia Legislativa. O presidente da casa disse que a ideia era conversar com o candidato sobre as questões que interessam ao Rio Grande do Sul. Um jovem político, arrojado com muita convicção. E para nós, gaúchos, uma perda por conta de que recebeu uma medalha do mérito faropio aqui desta casa. Tinha confirmado sua presença aqui a um convite que nós fizemos para todos os candidatos a presidente. Deputados de outros partidos também comentaram a morte. O Brasil perdeu um político que nós podemos lembrar, o neto do Miguel Arraes. É lastimável o que aconteceu, principalmente pela capacidade que o Eduardo tinha de sintetizar as suas propostas, de aprofundar em detalhes o que ele estava mostrando ao Brasil. Os mais abalados são os companheiros de partido, o PSB. O deputado Mickey Breyer contou que esteve com Eduardo Campos há poucos dias e que ele estava animado com a campanha. É lamentável que a gente perca um ser humano com uma capacidade muito grande, um trabalho brilhante, uma capacidade de articular a política e as relações humanas, como poucos eu conheci. Veja a seguir. Até outubro, 80% dos leitos do Hospital Parque Belém em Porto Alegre serão destinados aos suns. E aí